A rua onde o crime aconteceu amanheceu deserta. Os primeiros disparos foram ouvidos por volta das 4 horas da manhã nesta praça na zona sul de São José dos Campos. As marcas de sangue ainda estavam na calçada quando o dia amanheceu. Os dois jovens foram assassinados quando saíam de moto. Só que a gente viu contando que umas 10 cápulas, uma calamidade. E foram uns 30 tiros, ou mais de 30 tiros. Foi um tiroteio mesmo. Está parecendo o Rio de Janeiro aqui em cima. O motorista da moto é o que levou mais tiros. Levou 11 tiros. E o outro é o que levou um tiro só. Jônatas Rodrigo de Oliveira, de 19 anos, e o adolescente, de 17, não teriam passagem pela polícia. E a suspeita é de se tratar de um crime de execução. Chegou de informação que eles não são moradores do bairro. Os disparos que foram efetuados contra os dois foi na região das costas e da cabeça, o que aparentemente fica como uma cena de execução. Até porque nenhum objeto foi roubado dos dois indivíduos. E a moto, com a chave, permaneceu no local do crime. O caso foi registrado no terceiro distrito policial. Os capacetes, calçados e outros objetos pessoais dos garotos foram apreendidos. O delegado de plantão não quis falar sobre o assunto, mas ninguém foi preso. Enquanto isso, os moradores do bairro temem que cenas como esta voltem a acontecer. Gente que tem filho, nossa, que vai para o trabalho, que vem para o trabalho, ninguém se... Eu não sei quem faz, né? Porque eu não sei quem faz, né? Obrigado.